Presidenciáveis comentaram o atentado da Cristina Kirchner, o que disse o Lula? O atentado frustrado a Cristina Kirchner por pouco não transforma em chuva de sangue a nuvem de ódio que se espalha pelo nosso continente. Nossa solidariedade a essa mulher guerreira que com certeza não se intimidará. Para nós fica a lição de onde pode chegar o radicalismo cego e como polarizações odientas podem armar braços de loucos radicais ou de radicais loucos. Ainda há tempo de salvar o Brasil de uma grande tragédia gerada pelo ódio. Paz. É, e aí o Ciro Gomes no caso tentou transformar assim, ah aqui no Brasil, porque você vê que o Ciro Gomes de algum modo ele resolveu que é culpa da polarização, não, a culpa, ô Ciro Gomes, o extremismo político que mata pessoas, né, não tem a ver com o que você chama de polarização aqui, né. Cuidado, acho que tá exagerando. Simone Teb, te disse o quê? Violência política no Brasil, violência política na Argentina. É preciso dar um basta a tudo isso. As lideranças devem recriminar essas atitudes. Ainda bem que a arma falhou. Que tristeza. Afirmo minha posição de pela paz na política, pela paz nas eleições. Eu não sou, olha, na minha vida, na minha vida, eu não sou equilibrista. Eu sou jornalista. Não me peço pra praticar equilibrismo no arame, que eu não faço. Eu falo o que eu penso. Ficar falando, ah, o extremismo, o extremismo, como fez o Ciro, como se no Brasil, por exemplo, o Ciro Gomes, existe alguma perspectiva de violência política levada adiante pela esquerda aqui no Brasil? Diga, onde? Ou pelos petistas, ou pelos comunistas? Cadê? Quem? Vamos dar nome às coisas? Quem fala de violência política hoje, promove violência política no Brasil, é a extrema-direita. Comigo não tem essa, não. Ficar decretando empate nas coisas onde não há empate? Não vai ser. Assim como quando eu tive que quebrar o pau com o PT, porque eu achei que eu tava certo nas coisas, quebrou o pau, quebrou o pau. Eu não pratico equilibrismo. Eu digo o que eu penso. Né? Eu digo o que eu penso. Eu digo o que eu penso. Eu digo o que eu penso. Obrigado.